...seguir a arbitragem, tentativa do toque, lá vem Alba por ali, o chute de primeira, nossa, de chapa na bola, essa bola... ...esquerda, abre com o Alba, ele levanta a cabeça, olha o chute... ...nossa, pode pintar mais um do Gama, apontou, atirou, salve, ficou... ...goooool... ...já tomou seis... ...agora fica perigoso pro goleiro da Caldense, a falta pra ser cobrada, atenção, batida de fora da área, lá em... Dedé, vai chegando o Sobradinho, cruzamento feito na grande área, Andrei, de cabeça e o gol... ...truindo, trocou figurinhas, vai pintar a batida aí do Andrei, mandou colocar, não vem Thiago pra pegar, voltou essa bola, chute com a perna da direita, só acompanhou aqui o Thiago... ...Vitor Santana, como se fosse jogador de... de pegolinho, vamos lá, partiu a cobrança, no cantinho... ...entrega, a bola pro Alba, daí pro gol, pra defesa do goleiro, em dois tempos... ...alto tem rebote, insiste a equipe do Concórdia, tenta a pressão, olha o chute pro gol, Aranha caiu...